Olá pessoal, vocês tudo bem? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem, viu? Vocês sejam todos bem-vindos e também agradeço a todos vocês que têm chegado, têm se inscrevido e têm deixado mensagem. Um abração no coração de cada uma de vocês. Pessoal, hoje nós vamos fazer um tapete lindo, lindo. Eu vou só baixar aqui a câmera para a gente começar. Ah, pessoal, antes eu esqueci de mandar os abraços, viu, pessoal? Até os abraços de vocês. Então, vamos lá. Hoje vai para Maria Aparecida Barros, Penápolis, São Paulo. Maria Donizete Faria Moraes, Piquete, São Paulo. Marinalva Miranda dos Santos. Dia 11 é o aniversário da Lacy Oliveira. Então, vai um grande abraço para Lacy Oliveira, viu? Um beijão no seu coração, que Deus te ilumine, te dê muita saúde. Agora, deixa eu ver aqui. E também vai para Lucy Camilo, São Bernardo do Campo, São Paulo. Rosa Dolores, Londrina, Paraná. Lourdes, ela é de Boninal, Bahia, Chapada Diamantina. Então, um grande abraço no coração de vocês, viu, gente? Que vocês fiquem todos com Deus. Então, vamos para o vídeo. Então, deixa eu arrumar aqui a câmera para mostrar para vocês o que eu tenho para hoje, porque hoje o tapete vai demorar um pouquinho, viu, gente? Pessoal, hoje nós vamos fazer um tapete que vai ser quatro catavento. Esse tapete não é modelo meu, viu, gente? Eu peguei esse modelo na internet. É modelo de um ou outro artesão, mas eu vou ensinar para vocês. Então, se alguma de vocês já tem, já sabe fazer, tudo bem. Ó, nós vamos ter, vocês vão cortar oito quadros, dez por dez e o meu é vermelho. E vou, vai cortar oito quadros azul. Vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Os quadros vai ser dez por dez, duas cores só. Então, aí vocês vão alfinetar. Aqui, o meu já alfinetei. Passei uma risquinha no meio. Acho que tá dando pra vocês ver. Porque a gente vai passar uma costura de cá e outra de cá. Uma de cada lado. Mas eu só passo essa risquinha no meio. Se vocês quiser passar uma de cada lado, também pode. Fique à vontade. Esses aqui, eu já passei a costura para adiantar. Então, nós vamos passar a costura em todos nesses aqui, nesse aqui. Vamos cortar e já, para a gente dar continuidade no vídeo. Deixa eu ligar aqui a máquina. Pronto. Agora, os outros eu já tinha passado as costuras. Então, agora a gente já vai cortar. Deixa eu só pegar aqui o meu cortador na mesa, para ficar mais fácil para cortar. Aqui, vamos cortar aqui nesse cortador. Se você não tiver, pode cortar na tesoura mesmo. É que no cortador é mais, mais prático. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Olha aqui como que ficou, ó. Então, vocês vão passar uma costura, vai fazer um corte em todos eles aqui, ó. Aí, vocês vão fazer isso aqui, ó. Todo eles vai ter que ficar esse quadrinho aqui, ó. Aí, você já faz esse daqui, tira todos os cantinhos, ó. E vai ficar esse quadrinho aqui, ó. Ó. Vai ter que ficar todos eles assim. Tá vendo? Agora, gente? Isso aqui vai ter que ser passado, viu, gente? Agora, eu vou abrir todos esses aqui, vou levar no pé, vou passar, para a gente dar continuidade. Pessoal, agora, eu passei todos. Olha aqui. Olha aqui. Já cortei, passei, abri as costuras. Vocês podem tanto fazer com a costura aberta, quanto com a costura deitada. Se eu estou deitado, vocês estão. Vocês deitam as duas costuras para um lado só. As minhas, eu abri. Olha aqui. Agora, aqui, esse tanto de quadro aqui, vai dar quatro cataventos. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vocês vão pôr aqui, ó. Acho que está dando para vocês verem. Um vermelho com azul. Aqui, ó. Aí, vermelho com azul. Agora, vai ser... Aqui, ó. E agora, vermelho com azul. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Nós vamos ter que fazer, primeiramente, quatro cataventos desse. Deixa eu chegar mais para cá, para vocês verem, ó. Aqui. Nós vamos fazer quatro desse daqui, ó. Então, e o near. Então, aqui, eu já montei esse daqui. Nós vamos montar quatro desse aqui. Agora, eu vou unir eles aqui. Uni, eu acho que vocês já sabem. Eu vou unir esse daqui. E depois, eu vou unir os outros. Aqui. Dobrei aqui. Vou passar uma costura em cada um aqui, ó. Então, vamos lá. Vocês procuram passar a costura certinha. Para depois não dar tanto trabalho. Na hora de montar. Agora, eu vou passar uma aqui, ó. E esse daqui, ó. Ó. Ficou assim, ó. Tá vendo, ó. Fica certinho o miolinho, gente. Porque, se não, depois fica feio. Então, agora, vamos unir aqui, ó. Por isso que é bom abrir a costura. Porque dá certinho se abrir a costura. Agora, vamos abrir essa daqui. Deixa eu pôr aqui no alfinete. Porque, agora, fica mais fácil, né? De pôr no alfinete. Para a costura não sair do lugar. Aí. Vamos passar aqui a costura. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Eu fiz o sorteio. Eu fiz o sorteio. Só uma pessoa que entrou em contato até agora. Então, eu vou esperar 30 dias. Se as outras duas pessoas não entram em contato, aí elas perdem direito. Aí eu faço um novo sorteio. E sorteio mais duas de vocês. Porque, se elas não entram em contato, não tem como eu mandar o brinde. E a Nahuti também, se ela assistir esse vídeo, ela tem que me deixar o endereço. Ela só me deixou o nome da cidade e o CEP. Tem que me deixar o endereço. Senão, não tem como eu mandar o brinde dela. Aqui, gente. Olha como é que ficou certinho o mioli. Vou mostrar aqui para vocês. Olha de pertinho, ó. Está vendo? Esse centro aqui, ó. Fica bonito se ele ficar centralizado, ó. Por isso que eu falo para vocês. Se você pôr o alfinete, passar, fica certinho. Agora, eu vou montar os outros três cataventos para a gente começar a montar o tapete. Pessoal, já montei todos os quadros. Olha aqui, ó. Está vendo, ó. Ficou assim, quatro cataventos. Porque o tapete vai ser de quatro. Agora, eu tenho aqui os meus paninhos. Ó. Esses paninhos aqui, gente. Ele está com 33 de comprimento. 33 assim. Por 25 assim, ó. Vocês podem usar qualquer paninho que vocês tiverem. Pode ser branco, qualquer cor. Pode ser oxfórico. O que vocês tiverem aí. Pode ser um paninho fraco. É só para a gente fazer os quadros. Porque depois que a gente montar os quadros, aí é que nós vamos pôr aqui na base. Porque a minha base é jeans. Está aqui, ó. Depois que nós montar aqui, é que a gente vai pôr na base. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui um por um. Ah, eu não marquei o centro. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Porque esse aqui está com a marca ali. Fica mais fácil para vocês verem. Deixa eu riscar aqui. Vou riscar de paninho. O certo é fazer certinho o centro. Para na hora que for, ficar certinho. Vou marcar bem marcado, para vocês verem direitinho. Vai ter que marcar todos os quatro, viu? Ó, vou deixar isso aqui, ó, gente. Está vendo, ó? Porque agora a gente vai ter que pôr esse quadro no centro aqui, ó. Aí, ó. Vou marcar certo no centro. Aí, ficou isso aqui, ó. Está vendo? Agora vamos pôr o alfinete. Se você quiser passar uma costura toda em volta, também pode. Eu prefiro pôr o alfinete. Eu acho mais fácil. Vou pôr o alfinete para ficar bem fixo. Porque esse pano meu aqui é muito molinho, então ele pode sair. Aí, esse aqui já saiu do lugar, ó. Pronto. Aí, ó. Ficou assim, ó, gente. Agora, nós vamos fazer pôr as faixinhas em volta. Então, vamos lá. Para depois a gente unir. Nós vamos ter que fazer isso aqui nos quatro. Chegar mais perto. Olha aqui. Esses aqui. E vou usar essas faixinhas marronzinhas aqui. Vocês podem usar a cor que vocês tiverem. Porque como vai gastar aqui essas faixinhas, gasta pouquinho, vocês podem usar retalho. Esses meus aqui, só o vermelho que não é retalho. Esses azuis, é tudo pedacinho de pano. Porque dez centímetros quadrinho, qualquer pedacinho de pano dá para fazer um quadrinho. E essas faixinhas aqui também. Aí, ó. Pedacinho, tudo pedacinho pequeno que eu vou usar. Então, vamos lá. Vou pegar esse lado aqui. Ah, essas faixinhas ali, a gente está com seis centímetros, viu? De largura. Mas se você quiser fazer menos, mais estreita também, pode. Não tem problema, viu? Pode fazer com cinto também. Se o retalho for pequeno. Vai ficar assim, ó. Agora, vamos para o outro lado. Está vendo? Vai gastar tudo pedacinho pequeno. Vai gastar tudo pedacinho pequeno. Vai gastar tudo pedacinho, né? Vai gastar tudo pedacinho pequeno. O tapete fica bonito, hein? Depois de pronto. E é muito fácil. Olha, agora o outro lado. E assim a gente vai contornar todos eles, ó. A gente vai contornar todos. Vai pegar cento de pedaços menores. E aí, como está ficando, ó, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, olha aqui, tem que contornar tudo, só contorna esse outro aqui, pra vocês verem como vai ficando, depois aqui já é outra cor. E aí, como está ficando, eu vou fazer o seguinte, eu vou contornar todos os quadros agora de amarro, mas se vocês quiserem terminar um por um, porque aqui agora vocês podem pôr outra cor, nesses pedacinhos. Eu vou contornar todo ele de amarro, depois a gente passa pra outra cor. Então, e já mostro pra vocês. Pessoal, agora terminei todos os quatro, ó. Olha aí, ó, deixei todos assim. Agora nós vamos pôr, preencher esse cantinho aqui que ficou, ó. Tá vendo? Esses cantinhos, ó. Agora vocês podem encher também a cor que vocês quiserem. E eu vou encher de vermelho, vou preencher os meus de vermelho. Deixa eu colpeço o quilete, pra não sair do lugar. Aí eu cortei uma faixa, aqui vai caber uma faixa de sete centímetros. Vamos ver, vamos ver, eu acho que é de sete, vai dar certo. Ixi, não deu. Olha, faltou um cantinho, vou ter que encher aqui. Calculei sete, não deu. Às vezes algum lado tá maior. Vamos ver. É, não dá mesmo. Não vai dar sete, não. Tem que ser uma faixa de oito centímetros pra dar certo aqui, viu gente? Pra caber esse canto. Vou ter que cortar uma outra faixa, porque essa não dá. Pessoal, aí ó, tive que cortar uma faixa de oito centímetros. Agora deu, ó. Agora vamos lá. Ó. Eu pego assim, ó, pra aproveitar o tecido, ó. Como essa aqui já tem uma quina, eu ponho ela pra cá. Aí eu ponho aqui, ó, pra me ver aonde que ela vai dar, onde que vai dar. Aí, ó, vou ter que por aqui, ó. Pra mim não desperdiçar o pano. Aí, eu vou por assim. Tá vendo como é que ficou? Esse bico eu pus pra cá. Depois, quando eu for por do outro lado, eu inverto o bico pra lá. E aí, a gente aproveita o pano. Agora, se for retalho, eu que não tenho retalho vermelho de brilho. Aí, aí a gente vai pôr no alfinete, pra depois a gente passa uma costura. Aí, como é que vai ficando, ó. Agora, eu vou pro outro lado. Aí, agora esse bitinho aqui, eu ponho pra esse lado aqui. Só que primeiro, eu ponho ele aqui em cima, pra ver onde que ele vai dar aqui, ó. Aí, que dá, ó. Pra me aproveitar bem o pano. Aí, agora que eu viro. Depois que eu viro, é que eu vou cortar aqui, ó. Isso aí, aí vocês aproveitam bastante o pano. Tá vendo? Agora, o contrário. Agora, ao invés desse que ficar pra lá, ele vai ficar pra cá. E aí, prega. Vou curar o pano aqui já primeiro. Agora, eu vou cortar a faixa. Aí, olha como ficou. Tá vendo? Ficou assim. A gente acerta essas beiradas que sobrou aqui. Agora, eu vou fazer os outros. Vou deixar os outros tudo pronto. E aí, já volto pra gente montar. Aí. Pessoal, agora os quadros aqui já estão todos prontos. Olha aqui, ó. Como ficou, ó. Eu passei uma costura aqui em volta, aqui, todinho, pra eu poder tirar os alfinetes. Porque agora, a gente acerta bem acertadinho, hein. E agora, nós vamos unir os quadros. Agora, a gente pode unir. Vamos unir ele de comprido, depois a gente une ele assim. Ou então, tanto faz. Ou une aqui, depois de atravessar. Vamos unir aqui de lado. Depois, a gente une o meio. Então, vamos lá. Aí, ó. Vou pegar dois, ó. Tá vendo? E vou unir um com o outro aqui, ó. A gente vai juntar aqui, ó. A gente pode até, por caso, pôr um alfinete aqui, ó. Pra ficar mais certo, ó. Tá vendo? Pra não ter perigo de emendar errado, gente. Pra ficar certinho. Aí, vamos por o outro aqui. Aí, agora nós vamos passar uma costura aqui. Então, vamos ver como ficou. Ah, tem que tirar os alfinetes. Aí, pessoal, ó. Como já ficou, ó. Ficou isso aqui. Tá vendo? Agora, nós vamos unir os outros dois. A mesma coisa, ó. Vou pegar aqui. Pôr o alfinete. Certinho. Ponta com ponta. Gente, é a ponta do forro por baixo. Aí, essas beiradas que sobrou aqui, por isso que é bom tirar essas beiradas. Porque na hora de pôr, pôr certinho aí, ó. Agora, vamos passar outra costura aqui. Tá? Pronto. Pronto. Ó, como ficou. Agora, a gente vai unir as outras. Agora, vamos unir de novo. Agora, o contrário. Aqui, agora. Viu, gente? Agora, eu vou marcar aqui direitinho. Vamos fazer o seguinte. Vou marcar o meio primeiro. Pra ficar certinho a costura do meio, ó. Aí, vamos pôr um alfinete aqui certinho. Vamos pôr até o contrário. Pra costura ficar certinho. Outro aqui. O alfinete, gente, é muito importante. Porque deixa o serviço mais certo. Aí, ó. Agora, o outro alfinete aqui. Aí, agora, vamos passar a costura. Fica certo esses paninhos aqui, ó. Aí, tá certinho agora. Agora, passar uma costura aqui. Sempre que vocês darem a retrocessão no começo, no final. Tanto que você é perigo de desmanchar, gente. Pronto. 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 Vamos ver como é que ficou. Ó. Ficou certo? Só essa costura aqui, ó. Aqui, ó. Vou ter que desmanchar essa costura aqui, ó. Essa costura do... Aqui, ó. Tem que desmanchar isso aqui. Aquela costura que a gente passou do lado. Eu vou desmanchar aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, agora o tapete está pronto. Só falta fazer o acabamento, ó. Olha como ficou, gente. Olha isso aqui. Tá vendo? Agora, dentro aqui, pra ele não ficar solto aqui, ó, no forro. Porque agora a gente vai pôr no forro, né? Agora, gente, pra ele não ficar solto no forro, a gente pode passar uma costura. Então, vamos lá. Meu forro aqui, gente, ele é jeans. Então, pessoal, agora nós vamos prender o tapete aqui na base. Essa base é jeans e ela está com um 48 por 63. Então, vamos prender aqui, ó. Vou pôr no alfinete aqui, ó. Aí a gente passa uma costura em volta. E pode arrebater também dos lados. Assim, em cima. Pra prender bem o tapete na base. Então, vamos lá. Um pouco dos alfinetes. Depois que a gente pôr os alfinetes, aí a gente passa a costura em volta. Vai ficar um tapete bem largo. Vou botar o alfinete aqui, ó. Agora nós vamos passar uma costura em volta, pra prender na base, pra não soltar. Ah, esse aqui é o alfinete aqui. Então, aí. Agora vamos prender na base. Se quiser puxar bem, puxadinho, pra ficar certinho, pra depois. Porque se não puxar bem puxado, depois ele pode ficar franzido. Vou tirar essa coisa minha daqui. A alfinete fica meio enrugada. Vou tirar essa alfinete aqui. Será que tá até dado uma passada? Vou acabar de passar a costura aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, agora nós vamos passar algumas costuras aqui, ó. Eu vou passar em volta de todos os quadros. É só pra gente prender o forro na base. Olha aí, minha máquina desenfiou, gente. Deixa eu enfiar aqui. Então, vamos lá. A gente vai passar em todos os quadros. Aqui, ó. Rentinha aqui, ó. Eu vou passar no marrom. Porque minha linha é marronzinha. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, é só isso aqui. Não precisa mais ter isso. Tira esses paninhos daqui, a tesoura, pra não cair. Mas, desfaz isso aqui, ó. Aí, esse já está preso, ó. Tá vendo? Em volta do quadro. Porque aí, aí o tapete vai ficar preso na base. Agora, eu vou fazer nos outros três. Pronto. Agora, nós vamos fazer o arremate. Agora, nós vamos fazer aqui o acabamento. Agora, que o meu ficou um pouquinho maior aqui, ó. Eu vou tirar essa beiradinha aqui, ó. Sobrou aqui um centímetro. Pronto. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Vou pegar aqui uma faixa. O acabamento, agora, gente, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Eu vou fazer o meu em azul. Porque eu tenho muita faixa azul, então eu vou fazer em azul. Mas, vocês podem fazer a gosto, viu? Vou fazer vermelho. Ah, essa faixa aqui do acabamento minha, está cortada com cinco centímetros. Eu não gosto de fazer o acabamento muito largo. Pronto. É só isso aqui que a gente faz, ó. Agora, é só virar pra dentro. Eu acho que tá ficando bonito. Eu acho que vocês vão gostar. Pessoal, preguei nos dois lados mais largos. Agora, nós vamos para o lado mais preto, que é só dobrar aqui, né? Eu tenho certeza que vocês, todo mundo já sabe, fazer esse acabamento. Sempre arrebatendo, viu, gente? Não esquece de arrebater. E a mesma coisa. E agora aqui, ó. É só despuxar aqui. O outro lado é a mesma coisa que puxa aqui, ó. Está pronto. Agora, só virar, ó. Dobrou aqui pra dentro. De novo. E vai lá e passar a costura em cima. Aí, eu acho que esse beirar, ó, esse acabamento dessa largura, está bom. Com cinco centímetros, eu acho que não precisa mais. Mas, se você querendo fazer o seu mais largo, pode, viu, gente? Eu não gosto muito largo. Pronto. Esse lá está pronto. Agora, eu vou fazer o outro e já mostro pra vocês. Pessoal, terminei o tapete. Olha aqui. Deixa eu só ajeitar aqui pra mostrar pra vocês. Tira essa linha aqui. Agora, tem que catar as linhas do avesso, né? Olha aqui como ficou. Olha como ficou bonito esse tapete, gente, ó. Está vendo? Já achei que ficou bom, né? Ficou muito bonito. Não é modelo meu, não, mas ficou bonito, viu? Tudo de brinco. Ficou pesado. Ficou firme. E aqui do avesso, ó. Agora tem cada peçazinha. Agora, ele ficou preso. Está vendo? Eu fiz cada um, ficou um quadro aqui, ó. Então, ficou preso na... Esse pano aqui ficou preso na manta. Não ficou solto. Se quiser também, passar uma costura nesse quadro aqui do meio também, ó. Nesse aqui também. Pode, mas eu acho que não tem necessidade, não. Acho que está bom sim, viu, gente? Aí, ó. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Vocês fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. 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 Obrigado.